Todo mundo aqui, eu comecei a gravar e eles ficaram quietinhos É que a gente tá provocando Oi? Então Seguinte, a gente acabou de começar um vídeo Que nós vamos fazer um verdade desafio Verdade ou desafio Duvido o Táspio Beijar a Vivian e a Vitória Amanhã Caralho! Amanhã Pô, vou me matar, eu tô muito feliz, tropa Vale tudo, polêmica, tudo E o Gabriel Caralho, amanhã, viado Daí nós só voltamos domingo Livezinha só domingo agora É, não pode falar Não, não vou fazer Eu sou o cara preto, eu sou o mais velho do meu Enfim, vamos pegar a mesa, a garrafa Vai, meninos, gente, tem tanto menino nessa casa, né Vamos botar isso pra trabalhar 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 Tropo, o que vocês querem que eu faça na casa? Fala pra mim Tudo o que vocês querem que eu faça O que vocês querem conhecer da casa? Porque a gente em si não conhece Nossa, gente, eu cheguei nessa casa e já tô fazendo Eu tô dando trabalho, né Nossa, gente Olha o dono da casa ali Olha, eles servem pra outras coisas também Compre o menu do McDonald's todo pro Gabe Ai, você exagerou, cara É aqui no meio Não, peraí, peraí Um pouquinho mais pra cá Não, volta, não E camisa da Armani, tropa? Vocês curtem? A Armani é chique A Armani é legal Oi, tudo bem? A Armani é legal Caralho, vocês estão me ajudando muito com o Nate hoje Te amo, Ian É nó, Ian Não Calma, amor Desafio De se cair, desafio Desafio é ela Fechou Fechou É isso É isso Eu gostei Vocês curtem mulher com piercing, tropa? Eu acho lindo É uma das paradas que eu mais curto Mulher com piercing Tipo, no umbigo No nariz Na sobrancelha Acho lindo Eu gosto muito Tô louco pra sentir o teu piercing no peito Já ouviram? A Víbia A Víbia A Vitória tá do seu lado Tá tranquila Tá favorável Tá tranquila A Vitória Ela é favorável Tem certeza? Já que o João queria uma emoção Por que você tá falando isso? Não, só tô perguntando A gente vai brincar Vai, vai, não brincar Vai, deixa a Víbia Vai, deixa a Víbia Vai, deixa a Víbia A Víbia tá com medo, né, gente? Vocês estão fi da mãe Qual que responde? Qual que responde? É a Isabela Um bosta Eu pensei em você na hora que fez o barulho do soco E eu tive um delay pra fazer o bagulho Veio você na minha cabeça Que tu ia mandar pôr o teu gação Um bosta Tropa Hoje É loucura, é maluquice Mas eu sei que esse moleque me assiste faz Três anos Um bosta Vou te dar VIP Até você ser Normal Quando tu começar a ficar doente Eu tiro o teu VIP Tá VIPado Um bosta Tá VIPado O Gabriel pergunta pro Zanella Hum Verdade desafio Gosto mulher com pau É verdade Tem raridade Sem graça Eu pergunto Pergunta o seguinte Mas porém Que a gente já cheguei agora Não sei Eu ainda não sei Das refocas É isso que O João gosta E o meu Vou sortear mais três VIPs Hoje no fim da live Tropa Me lembrem Vou soltar três VIPs No fim da live E? E? Se eu tivesse traído Você ia falar? É Porra Ó Vamos lá Tropa O Gabriel soltou a boa Se tivesse traído Você acha que ele ia falar? Eu só falei pra dar discord Eu não tenho nada a ver É verdade Nem fodendo Mas se fosse eu Nem fodendo Com certeza Antes de dormir Ela vai pensar Já sei Vamos jogar um brinco No tapete do João Ele veio aqui no chute Mas se você entender A gente foi na casa dele Tinha um brinco no tapete De outra no rio Que não era dela Eu ficaria brava A menina é esse dele A paz Eu devo ficar aqui Mais tempo, né? Pra eu falar no chute Toda semana Uma coisa nova Então vai agora Já que né O Kennedy mesmo Acabou de mandar Na minha live Na verdade Não mandou não Ó Eu vou tirar print Pra vocês acreditarem em mim Que eu não meto louco Essas horas que eu pauso Ó Ele mandou quatro vezes Quatro vezes Ó Todos os laranjinhos É o Kennedy Kennedy, Kennedy, Kennedy Sim Gosto muito de piercing Porque eu chupo E esfrego o pau Verdade Quem que tá gravando? Desafio 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 Eu vou te pensar Desafio Peraí, calma Que eu era mais nervosa Desafio, vai Tem que ser desafio Desafio É o porteiro Tá, tá, gente Eu não me ajudo Eu não sei Eu já sei Quer que eu te ajude? Posso? Vem cá Oi, João Vem com meu peitinho Olha esse corda Meu Deus Já solta Eu acho que eu sei Que você pensou Nossa O desafio é Muita gente Nossa Nossa Tá falando uma fofoca No meio do verdadeiro Não, se a Viva e a Vitória Tivéssem sem corrente E eu chegar lá Pô, a chance de eu chegar Na mina errada E elas ficarem me zoando Ou me trollar E não falar nada É muito alta Muito alta Pô, eu vou num lugar Que eu vou ficar alcoolizado Que é a festa do Denis Eu vou no camarote Com o João Caetano Pô, tudo open, tropa Qual é a chance De eu chegar na mulher certa? Me fala Qual é a possibilidade De eu saber Quem é Viva e a Vitória Essa hora? Zero Ai, tudo bom, né, gente Eu sou errada Mas vai ficar tudo bem Dá um selinho, né, pode? Selinho Gente, é meu ex Selinho É meu ex Eu pensei Se você não ia ficar brava A gente tava brincando É brincadeira É o ex dela? É o ex dela? É o ex dela Não é meu É dela Caramba Caramba É o ex da Vitória 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 É a irmã dela Sim, sim 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 Mas a gente não... Oh, Táspio do Futuro No final da série Os anelos a casa Com o apunhas Mano, ia ser muito bom Se isso fosse true Babuleto Se isso fosse true Eu acho que seria o melhor final possível Não teria como ser melhor Não teria Não, mas lá elas eram de São Paulo Então em São Paulo Multiplica Quem se engorda as minhas pessoas? Não, não, não Que babado, hein Olha Que fonte lindo Vai, gente Ah, mas tá feio, tá feio, né Não, não Vai, ó Pô, seu... Pô, ô Pedro Tu enviou o Donate na hora certa Porque o meu brilho que tinha sumido Voltou Obrigado, Pedro Pelo cem reais De verdade Maravilhoso Pedro, mas tu tem noção Que no momento que tu enviou cem reais Eu acabei de tomar um chifraço Vai... Não E o Insta O Insta deve tá rachando o bico Lá na casa dele Provavelmente o que o Insta vai escrever Lá no canal de cortes O mais simples possível O mais provável Ele vai escrever assim Ele vai escrever e fala... Ele vai falar assim Não vai ser táspio reagindo Vai ser corno reagindo Cê está ligado, né, tropa? Cê está ligado, né, tropa? Cala a larica Cê está ligado Vívia mandou cinco reais Dinheiro pra me levar no motel amanhã Ih? Cinco reais, Vivian Cinco reais, Vivian Cinco A Bia pegou a Bia Ixi Verdade desafio Ah! Ah! É que eu até sei qual que vai ser o desafio já Ah, se for me dar um beijo é muito fácil Desafio? Mas eu não sei Eu não sei Mas é isso mesmo Fala, fala, fala disso Alguém tem alguma ideia? Desafio lá pela na piscina Ih, eu vou te chorar Não, é loira Cê sabe como é isso Quer passar o desafio então A gente faz outra pergunta? É, então faz assim Faz o desafio pra mim Mas o desafio não tem O Vitinho mandou dez reais Ó! Um boi mais um boi com dinheiro Ó, Vitinho Pô, mas aí é foda, hein, viado Pô, tu me doa pra me deixar triste, viado Pô, cês acham que eu sou boi, tropa? Quem acha que eu sou boi de Itamu aí no chat? Então pera, deixa eu fazer um desafio aleatório aqui Vai, vai Vai, vai Dô o meu desafio pra ela Gente, eu não deixaria vocês jogarem A Maria Licone e ele Maria Licone Enfim, Gabriel Eita Olha esse mesmo Por que que tem que ser eu, velho? Isso eu já tô pensando Eu acho que eu tô sacando Daqui a pouco eu e o João a gente vai virar cunhado, né? Que eu? Meu desafio, Gabriel Dá um ceninho na Licone Ó, ela já tá amarradona Viado Ela já tá amarrada nele É nóis, Gui, tamo junto, irmão Eu sou um ceninho Eu sou um ceninho Eu sou um ceninho Eu sou um ceninho Então, mano, a Vitória tá aqui, nada a ver, gente Mano, fecha o olho Ah, então se a Vitória não tivesse aí Eles tivessem fechadinho num lugar suave Beijaria, né, tropa? Mulher é tudo maluca Tudo maluca Caralho Vai Vai É o que você diz Você sempre diz Os incomodados que se saiam É isso Se mudem Não, mas daí Caralho Que parada de sacanagem E beijar a Lu Eu também Está vindo Gente, mandou 15 reais Ô, caralho Me segue no Insta, linda O PFV Arroba Lucas Arezi Valeu, Lucas É nóis, lindo Pô, tu é o melhor Valeu pela doente. Tobogã de piolho mandou 5 reais. Tobogã de piolho. Verdade, cadê o Tonico? Marcipa que tá na cozinha, viado. Pô, vi as vezes ele passando no fundo, mas não vi direito se era. Parecia um vulto. Ô gente, ninguém tá do meu lado. Eu tô do seu lado. Próximo, é? Acho alguém. Você falou que você ia e ela tá aqui se eu não tivesse que você ia? É meu amigo! Sancada, hein? Eu não tô entendendo. O que que tem a ver amigo e beijar? Beijar oi. É melhor beijar amigo do que desconhecido. Exatamente. E você no início falou. Tem que fazer. Você mesmo falou. Tem que fazer. Eu não tive que não. É. Gente, vai chegar. Vamos pro desafio. Fechou? Você não vai ficar bravo. Não vai pro mim. Tipo, você sabe que eu não ia fazer isso? Tá, mas você tá brincando. Mas acho que você tem que fazer. Mas você falou que tem que fazer. Você vai cumprir com a sua palavra pelo menos... Mas se ela não quiser, não precisa fazer. Imagina eu tô no meio da roda, caiu o Zanella. Daí a menina fala assim. Taspo, chupa o pinto do Zanella. Viado, eu não vou chupar. Tá ligado? Pô, não é não e acabou, viado. Tá ligado? Não é não e pronto. Pelo menos no seu canal. O resto do Gabriel só não está mais vermelho do que o pau da gordo da sua avó. Barra, barra, inversa, barra, barra, inversa. Ô, ô, jesse007. Só tu usar 007 no nick eu já vi que você é um idiota. Pô, tu usa nome de filme no seu bagulho. Pô, não sei nem o que te falar, de verdade. O cara, se tiver a live, ele acha que ele é um agente. Tipo, um investigador, tá ligado? Puta cara estranho. Jogo, vai, eu quero ver. Eu quero depois encontrar esse novo vídeo, vai. Ai, meu Deus do céu. Nossa, eu tenho que ver não. Não quero a frente não. Não, meu Deus, por esse momento. Não, meu amigo, é que é chato. O menino cresceu. Zeque Pitbull de Mar mandou cinco reais. Relaxa, Taspio. A Vivian tá treinando pra beijar essa tua boquinha sexy. Ô, Zeque Pitbull. Pô, eu espero que tudo que você falou seja true, tá? Mas o que me impressiona é que o Gabe é maior que a menina. Isso é loucura, tá? Isso aí é loucura. O Gabe ser maior que a menina. É um menino crescer. Ah, vai estar no veneno. Eu peguei assim, ó. Nossa, eu vou até pro replay junto. Todo mundo no replay, credo. Tá, 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 tá. Tá, vai. Eu vou contar até três. Um. Vitinho mandou dez reais. O porteiro N pode estar gravando. Deve estar no turno dele. Pô, Vitinho. Dois. Três. É mesmo? Aaaaah! Olha só a desgraçada! Pô, tu tá de sacanagem. Tu tá de sacanagem que tu vai não deixar beijar. Pô, agora eu quero ver um beijo do Gabriel. Pô, empaca foda do caralho, hein, Vitorinha. Vitorinha empaca foda do caralho. Pode deixar essa merda de novo. Eu vou dar play nessa porra. Se tu miar o rolê dele, eu vou ficar... Ô, Jorge Gamer Pipimini. Ô, Jorge Gamer Pipimini. Pô, tu vai fazer eu aumentar o valor do donate. Só pra não aparecer idiota igual você nessa porra. Dez reais agora. Já que tu tem grana, doa dez, ô Pipimini. Bora. Você vai mesmo. Por quê? Ah, velho. Não, beleza. Bora. Vamos saber, Gabriel. Vamos saber. Muito bom. Vitória. 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 Pera. Vitória, fica aqui. Pra onde você vai? Tá, Vitória a gente abriu que é surtada. Agora o problema é a Vivian. Será que a Vivian é surtada? Porque se a Vivian é surtada, fudeu. Fudeu. Eu vou me fuder. Vitória. 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 Pô, sabe qual é o pior? Que agora o Gabe ficou sem ela e sem ela. Pô, isso aí me lascou. Isso aí me fodeu. Esse eu não ficaria com ele. Pô, me... E acabou de sair um vídeo.